Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. Bom, e alguém que é realmente magnânimo aqui de verdade, a gente tem na nossa frente, o cara que é... Ele perdeu duas vezes na carreira dele, e é só. Das outras ele só matou... Ah, que vítima do caralho, morreu duas vezes. Pô, peraí, até com raiva dessas duas. Não pense que foi assim. Pô, mas a gente tá com a lenda popó, cara. Você é uma lenda, você tá ligado que você é uma lenda, né? Caramba, acho que por tudo, né? Pelos nocautes, porque... Eu sempre falo que o lutador de boxe tem que ser jogador de futebol bom. Jogador de futebol bom é aquele que dá nó e faz gol. Lutador de boxe é aquele que luta e que derruba. Pé nocaute. Pô, quando eu vou pra uma luta de boxe, eu mesmo sendo boxeador, eu quero ver o nocaute. O nocaute pra mim é o top, é o lapso de um bom combate, né? Então, isso foi diferencial pra mim. Eu cheguei nos Estados Unidos com 11 lutas e 11 nocautes. Tudo no primeiro round. Eu cheguei lá no nocaute americano. Caralho, no primeiro round eu falo. No nocautei portorriquenho, no nocautei panamênio em um torneio chamado boxino, que era dentro de cassino pra revelar novos talentos, o empresário nos Estados Unidos. Foi aí que em 97, comecei a lutar profissionalmente em 95, né? Depois que eu fui mandado de prato de jogos para o Americano e Mar del Plata. Minha primeira luta por nocaute com 24 segundos no primeiro round, contra o paulista chamado Adriano Soares. Depois eu gostei dessa onda de nocaute. Cheguei a fazer 29 lutas, 29 nocautes consecutivos, 22 no primeiro round. Caralho! E bati o recorde de Mike Tyson. Mike Tyson tinha 22 lutas. Quando completou 22 lutas, a 22 ele ganhou por ponto. Então quebrou o ciclo de nocaute dele. Eu cheguei a fazer 29 lutas. Caralho! 29 nocautes com 59 quilos. Que era o peso super pena, que é uma categoria acima do que Eda foi campeão em 77. Cara, isso é impressionante, né, mano? Se for parar pra pensar, cara... Uma porradinha, né? Quando você quebra o recorde mundial do Mike Tyson... Cara, eu fico um pouquinho... Você tá fazendo alguma coisa. O que me impressiona é que assim, tu tinha alguma coisa muito especial pra tu vir fazendo essa sequência louca de nocaute? Porra, tem que ter alguma coisa especial aí. Qual que era, cara? Feijão, qual que era? A primeira eu mamei até 5 anos. Isso já ajuda muito, né? Ah, tu mama até hoje? Pera, pera, pera. Eu... Mas põe lá, hein? Aí eu chamei o... Eu chamei... Ele não põe a bola. Eu chamou pra briga. Eu chamei o Pau Pau pra 5 minutinhos de alegria ali embaixo, mas ele peidou, pô. Não, não, não. Mas você já chamou, sabe, onde? No game. É, nesse ligamento. Só nesse. Pois é, cara, pra você ser um lutador diferenciado, você tem que ter já um dom, um talento, uma pré-disposição pra aquilo que você tem diferenciado. Vocês dois estão à pré-disposição das outras de chegar aqui e conquistar milhares de seguidores e pessoas que vêm aqui e ouvem vocês falarem besteira pra caralho, mas gostam. Eu gosto, entendeu? Que é uma coisa minha. Mas vocês também passam coisas que as pessoas querem ouvir do outro lado. Informação, brincadeira, curtição. Vocês são os caras livres pra mostrar que as pessoas do outro lado também podem ser livres, podem beber, podem fumar, podem fazer o que for que não deve satisfação a ninguém. A não ser se for de menor de idade. É, entendo, né? Que tem um bocado de gente de menor de idade que tá nos assistindo. Então, se for menor de idade... Na verdade, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aí não é pra se drogar, tá? De maneira geral. O flow não incentiva o uso de drogas, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Até porque, pô, eu fui esportista, morei em uma comunidade chamada Baixa de Quintas, onde eu fui nascido e criado. Eu lembro, cara, quando eu vi a gente fumar maconha, algo parecido na minha frente, eu corria porque eu tinha medo daquilo. Hoje em dia você já tá em uma comunidade diferente. Hoje em dia as coisas já estão mais abertas. Hoje em dia a mente dessa garotada tá mais aberta. Mas tem gente que entra e não sabe sair. Sim, e... Tem gente que vai e não sabe o que é um vício ou não sabe o que é aquela coisa social, aquela coisa por uma vez ou outra, eu vou fumar, vou ficar legal, aquela coisa. Então, pô, acabou. Mas tem gente que entra e essa garotada, eles não estão entrando logo na maconha, não estão entrando. Eles pensam que entrar logo na droga, na cocaína, aquela toda, é deixar eles top, deixar o fodão. Mas na verdade a galera tá entrando, sabe o quê? Num vinho que eles compram, Pérgola, que é uma marca de vinho. Puta que o pariu. Que bate, meu irmão. Fudeu tudo. Tô ligado. E normalmente a galera começa no copinho. Então, essa galera jovem que tá nos ouvindo, dá um recadozinho. Se for começar, deixe por 18 anos, estiver mais tranquilo, mais pouco. Eu diria até um pouquinho mais velho, eu diria lá por 25. Entendeu? Porque muita gente acha que ser o drogado é eu fumar a maconha. Muita gente ser o drogado é aquela... Não, às vezes porque é lícito a bebida, como a gente tá vendo aqui. Não quer dizer que não é droga. Não quer dizer, tem vício, né? O cigarro, a bebida, tudo. Sim, sim, sim. Então, quer começar, comece devagar. Comece com seu pai ou com sua mãe, entendeu? Não, pô. Quando é com um amigo, é mais complicado. Caralho, a voz da sobriedade. Tá ligado. Pô, tu escuta o Popó. O maluco fez uma sequência maluca aí de rebentar o nariz dos outros. Os outros caíam como? Já todos tremendo. Mas eu tiro isso pelos meus filhos, entendeu? Pô, meus filhos nunca bebeu assim comigo. Eu bebeu depois de grande. Tu tem quantos filhos? Eu tenho seis homens, cara. Caralho. Seis homens, cinco e meio. Que um é Juan, que eu amo de paixão, que é meu filho. Minha bichona, que eu sempre falo, entendeu? Que é uma coisa minha e dele. Não tô chamando, generalizando. Tô falando meu filho. É a forma carinhosamente que eu falo com ele. Que você fala com o seu filho. Que eu falo com o meu filho. Que eu brinco com o meu filho. Que eu zoa o meu filho. Que meu filho me zoa, entendeu? Ele tem quantos anos? Tem 21 anos. Tá no quinto semestre de medicina. Juan. Que foda. Só porra mesmo. Esse vagabundo quer entrar numa contigo. Eu falei pra ele. Quando o Juan veio falar pra mim da sexualidade dele. Da orientação sexual. Meu filho, o cu é seu. Dá o que você quiser, meu irmão. Faça o que você quiser. Enquanto parede, bote pra lascar. Isso não vai ser corno. É. Verdade. Não, outro dia ele brigou com o namorado. Viu alguma coisa do namorado. Porra, meu pai. A gente terminamos tudo. Eu peguei algumas coisas dele em casa. Que negócio todo. Porra, meu pai. Além de ser viado, ainda sou corno. Acontece, né? Então a gente tem essa finalidade, eu e ele. Assim, é pouco que vocês tenham uma abertura e vocês levam isso numa boa. A gente sai, já fui pra boate gay com ele e tudo. Que da hora. Foda, foda demais. Eu acho meu filho e meu companheiro. Então você tá criando um exército, né? Pra dominar o mundo. Sim. Pô, só ele foi. Imagina, médico, bonito e gay. Opa aí. Coisa bonita. Não tem coisa melhor. Então a gente quer a profissão dele. Eu conheço uma porrada de gente que... Mas eu fui pra pegar mulher. Então, o lance da boate gay é que tem uma porrada de gente que é hétero e vai pra... Então, mas aí foda que as mulheres que vão pra boate gay, elas estão lá pra curtir. Não, mas tem mulher que vai pra boate gay pra pegar também. Só que o negócio é... O ambiente que a boate gay traz é um ambiente de mais respeito com as mulheres do que o ambiente de uma boate hétero. O assédio, assim, do gay pro hétero, numa boate gay, ela é pesada. É mais pesada do que a gente. Homem pra uma mulher, né? Nós héteros. Eu sei que eu tava numa boate gay aqui com uns amigos que eu participei de um curso de dança aqui chamado Dance Brasil. De uma emissora de TV. E aí uns amigos meus que eram dançarinos me chamaram pra uma boate gay aqui em São Paulo. E fui aquela coisa toda vendo um cara me olhando. E olhando muito. Não é pouco não. E a gente percebe, né? Quando alguém tá paquerando, olhando. E olhando, eu virar pro lado, virar pro outro, o cara olhando. Daqui a pouco manda um direct pra mim. Aí falo, boa noite. Já sei. É você que tá me olhando, né? Ele disse, pô, sou eu? Eu tô, sou médico? Eu tô aqui, mas eu tô acompanhando meus amigos. Eu não curto não, tá? Eu sou, eu sou hétero daquele, daquele. Eu não sou nem foice, que foice corta. Eu não sou nem facão, porque facão corta do dois lados. Eu sou foice, que só mete um lado só, entendeu? Entendi. Mas beleza. Se você quiser amizade, a gente vai ser amigo. Eu curto. Eu tenho um filho gay também, que não tenho nada contra não. Mas vamos nessa. Se você tiver um amigo aí, me apresenta. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora. Bora!